Você é forte, se é pequeno, estar esquecido, abandonado e ser sombado E mesmo assim, ele faz você herói no mesmo instante Pois é pequeno o que ele usa pra matar gigante E o resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O resultado sempre é vitória O crente é... O bonito não é ver como você entrou neste deserto Mais lindo será quando exaltado te verei sair Passe nesse vale dando glória nesta hora O deserto se tornou uma escola pra você Mesmo assim, estás aflito, meu Deus está contigo Não há correntes que segurem A voz de um adorador Mesmo estando aprisionados Ele louva o Senhor E as cadeias se abrem Com o poder vindo do céu E Deus quebra o cativeiro Eu quero lhe adorar Eu quero lhe adorar Sou um adorador Sou um adorador Deus me fez assim Quer isso Você vai ficar de pé Se Deus determinou Nem mesmo inimigo Poderá pedir o que Deus determinou Creia que você está curado Creia que você está curado Creia que já está renovado Creia que está determinado As bênçãos do Senhor As bênçãos do Senhor estão internadas Creia que você está curado O tempo é meu Você é meu Quem cuida de você Quem cuida de você sou eu Quem cuida de você sou eu E eu sou teu O teu Deus E você é meu Eu vou fazer você sonhar outra vez Eu vou fazer você sorrir outra vez Se você crer Você vai sair curado Jesus chegou E veio pra mudar A sua vida Jesus chegou Trouxe restauração Pra sua casa Jesus chegou A enfermidade Hoje vai embora O fogo tem que queimar Não pode apagar A chama que aquece Que envolve Sinta o poder de Deus Neste lugar Vejo o amor se desfazendo Corrente se derretendo Muros desabando Deus aqui está Tira cinza Põe a lenha No altar Deixa que queima Este fogo é santo Deves continuar Não trocarei a minha cruz Vou permanecer contigo Ó Jesus Eu não abro mão Da minha fé Pois contigo permanecerei de pé Fiel 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 Eu vou permanecer fiel Ele é aquele Ele é aquele que Acalma a tempestade Nasceu e quer Ele mandar soprar o vento Ele é aquele que entrou Na cova dos leões Fez Gideão Vencer a guerra Contra os centos Ele era adulto de dia E voo de noite Pro povo de Israel Abriu o mar em dois E fez o povo atravessar Mandou o anjo na prisão O teu Samuel tá chegando Não está demorando Nem passam seus anos Cada vez que você ora Mais lágrima no odre Jorra Ora Ora Deixa a lágrima rolar Samuel está chegando E você vai... O amor que ele persegue Propaganda de graça Pra você fará Se o inimigo para essa empreitada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei ter te sagrada Se ferramenta contra ti foi preparada Fica tranquilo... Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro pra você Vai restaurar, vai libertar Vai te curar, Ele vai salvar Te prepara pois Chegou o tempo de cantar É fabuloso É poderoso Miraculoso Que defeito esse Deus É fabuloso É fascinante Incontestável Os milagres que me fez É fabuloso É poderoso Miraculoso Que defeito esse Deus É fabuloso É fascinante Incontestável Os milagres que Ele fez É muito bem Tchau É